É como se fosse minha culpa, né? Ah, a mulher me ouviu cantando. Para com essa porra aí. Vem dormir, para de passar vergonha. Vem dormir, para de passar vergonha. Vem dormir, para de passar vergonha. Nunca vi um maude tão parado também E aí Entrou a gente aqui. Meu amigo. Tô vendo nem da onde. Esses skev, mano, de Hunter. Ó. Já fodeu meu braço. Caralho, mano. Esses skev estão muito roubados com essa porra dessa arma. Olha, vou ser sincero. É mais fácil a sua conversa vazar no WhatsApp do que no Telegram. E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.